E olha a Joana Balaguer, look na Joana, fazendo um strike no Dona Feste com a TV. Tudo bom? Prazer de novo. Ela não caiu de paraquedas aqui porque ela frequenta os eventos de moda, tanto é nada com esse assunto. Eu adoro. Moda é comigo mesmo. Antes de pensar em atuar, eu fiz faculdade de moda, não cheguei a concluir, mas fiz dois anos e eu amo moda. O inevitável não falar na boa forma, mas gérrima, em função do verão? Não, em função da vida. Eu casei, eu acho que eu fico brincando, eu fico o dia inteiro limpando casa, porque foi de janeiro pra cá que, sei lá, foram nove e tô até mais abaixo do que eu gostaria. Mais dois quilinhos e tal, tô muito abaixo, mas pronto, daqui a pouco volta tudo normal. O cabelo mudou também, né? Agora tá fazendo essa parte mais escura aqui. É, o cabelo, meu cabelo é muito escuro, né? E dá uma clareada, e agora nas pontas... O olhão já grita agora com o cabelo escuro mais ainda. Grita mais, sobressai mais, né? Como é que você tá em Porto Alegre? Como é que é estar aqui no Dona Fashion Iguatemi? Porto Alegre é muito importante pra mim, porque minha família toda paterna é daqui. Meu pai é gaúcho, minha avó, meus primos, meu avô que já faleceu, minha bisavó, todo mundo do pai é daqui. Então, vinha muito quando eu era pequena, ia muito pro Torres, que a gente tinha apartamento em Torres. Então, é como se eu tivesse vindo pra uma segunda casa. Você nasceu onde, Joana? Me sinto um ambiente super familiar, no Rio. Ah, você nasceu no Rio. É, no Rio. Você se identifica bem com a amada do Rio? Pelo jeito, sim, shortinho, roupas leves, calor. É o verão chegando, né? O verão chegando. Se fosse inverno, não dava. Mas esse ano, o inverno aconteceu. Curte também o inverno? Como é que foi esse inverno? Amo o inverno. Adoro casacões e tal. Ah, não fica tão monótono, né? Quebra, agora já vem verão. As pessoas ficam mais chiques, não sei. Mas pronto, agora vem verão, muita cor, sol. E é isso. Ok, Joana Balaguer na passarela é o Dona Fashion Iguatemi. Obrigado, Joana. Obrigada eu. Tchau, tchau.